Pois é, pessoal, eu estava falando de fracking outro dia e olha só, parece que vai ter uma licitação agora em julho para um projeto piloto de fracking no Brasil. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o governo Bolsonaro vai lançar um edital para estimular o fracking no Brasil. Vamos entender essa história aqui, parece que vai ser o edital do projeto, o Posto Transparente, que incentivará a exploração de reservatórios não convencionais de gás e petróleo. Agora, o curioso dessa história é o seguinte, vocês sabem, em 2013, a Dilma licitou áreas para fracking no Brasil, já poderíamos ter fracking no Brasil e talvez, quiçá, muito menos dependência de petróleo de poço profundo ou de pré-sal e não sei o que lá. Mas aí o que aconteceu? Os agentes russos entraram em ação aqui no Brasil, o pessoal da Energia Verde, não que é um absurdo que fracking causa, a pessoa abre a torneira e sai água preta e não sei o que lá, sendo que é uma besteira isso, não existe esse tipo de coisa, o fracking bem feito, feito dentro das condições de segurança, não causa nenhum dano ao meio ambiente, não causa nenhum problema, não causa tremor de terra, não causa nada disso. E, no final das contas, ficou essa imagem ruim, por quê? É justamente o movimento dos países petroleiros, principalmente da Rússia, lutando contra a exploração de petróleo via fracking. A Rússia viu muito do seu poder ir embora justamente porque o fracking é uma técnica barata, simples, rápida de implementar. Os Estados Unidos rapidamente se tornaram o país o maior produtor de petróleo do mundo, justamente usando o fracking, e daí entraram em ação os agentes russos, o pessoal da Energia Verde, que não pode explorar fracking, não sei o que lá, conseguiram aprovar leis da França, na Alemanha e na Inglaterra, proibindo o fracking, o que é um absurdo completo, mas é aquele negócio, eles fazem esse trabalho bom de convencer as pessoas de que é algo terrível e coisa e tal. Espero que as pessoas lembrem disso na hora de pagar a conta do gás lá, que tá caro pra caramba. Por quê? Porque tá proibido o fracking na região. E detalhe, eu tô falando aqui agente russo, você pode falar, ah, você tá exagerando, não tem nada a ver com agente russo, isso é o pessoal ambiental, o Greenpeace, não sei o que lá. Eu fiz um vídeo, coisa de um mês atrás ou dois meses atrás, mostrando uma reportagem inglesa que mostrou que grupos russos foi quem financiou toda a campanha contra fracking na Inglaterra. Não tem nada de movimento verde, o movimento verde é lógico que eles usam, mas por trás disso está justamente a Rússia querendo vender o petróleo dela e querendo evitar que os países explorem o petróleo que eles têm via fracking, que é uma exploração fácil, é uma exploração barata, é uma exploração que praticamente em qualquer país do mundo tem isso, pode acabar com a necessidade de importação de petróleo, isso lógico, a Rússia não quer, a Rússia quer proibir esse tipo de coisa. E usou esses argumentos ambientais de que inventou aquelas histórias todas de casa que a pessoa abre a torneirinha e sai líquido preto e coisa e tal, que há que terremoto e não sei o que lá, tudo isso plantado, financiado e plantado por organizações russas. Então não tem brincadeira nisso não, esse negócio de energia verde é dominado pela espionagem russa. Enfim, uma excelente notícia, o governo está lançando isso daí, mas você pode esperar. Aqui mesmo já tem algumas notícias que já falam aqui, não, que absurdo, olha só, estudos mostram que técnica pode causar tremores de terra e contaminar lençol freático. Poder causar problema? Qualquer exploração ambiental pode. Existe o risco de ter um acidente? Existe o risco de ter um acidente. Toda instalação tem esse risco. A questão é, se a coisa for bem projetada, for bem planejada, você consegue explorar sem grandes riscos, sem grandes danos à natureza, muito menos dano do que várias outras formas de explorações que você tem por aí. Ah, o fracking já foi banido em países como Alemanha, França e Reino Unido, exatamente como eu falei, por pressão de agentes russos. Isso é documentado, tá gente? Tem documento que mostra que quem estava por trás dos grupos de pressão verde, quem financiou esse pessoal, quem financiou esses estudos foram entidades russas, pelo menos lá na Inglaterra. Mas a gente imagina que se foi isso lá na Inglaterra, por que não seria na Alemanha e na França também, né? E aí os ambientalistas, certamente pagos pelos russos, apontam greenwashing e tentativa de acelerar a aprovação do fracking no Brasil com a criação do Posto Transparente. Olha só, meu amigo, o nome do projeto é Posto Transparente. Ninguém tá negando o que é fracking, não. Ninguém tá escondendo o fato de ser fracking. O que eles estão fazendo é justamente isso daí. A ideia é justamente criar um projeto piloto para a sociedade ver como é que funciona e assim ter mais segurança e poder ver que isso funciona, que realmente não tem esse dano todo, justamente por essa campanha russa contra o fracking, para as pessoas poderem perceber que a coisa não é tão ruim assim, não tem nada de errado. Dá para se explorar isso de forma muito tranquila. Os Estados Unidos estão explorando isso em tudo quanto é lugar nos Estados Unidos. Você acha que está acabando os Estados Unidos lá? Ah, teve um projeto não sei aonde que deu errado, que não sei o que lá, que contaminou o lençol. Pode acontecer isso? Pode. Se o projeto não for bem feito, isso pode acontecer. É garantia que vai acontecer? Não. Até porque a tecnologia está mais avançada agora. A cada tempo que passa, os Estados Unidos já usou tanto isso, que hoje em dia a gente tem técnicas muito mais avançadas, é muito mais tranquilo fazer isso, com muito menos risco fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil. E gera muito resultado, principalmente, como eu falei, porque é uma técnica que você explora em pouco tempo. Em questão de semanas, você planeja e faz um poço de fracking e começa a produzir petróleo a partir dali. É pouca coisa? É menos que um poço de petróleo normal, é verdade. Mas você consegue fazer isso muito rapidamente em muitas regiões. Um poço de petróleo tradicional, o tempo que você leva para descobrir a reserva, perfurar o poço e coisa e tal, e botar o poço produzindo, é um tempo muito maior, é um investimento muito mais alto. Ok, vai jorrar muito mais petróleo ali, mas o tempo que leva é muito maior. Numa situação de emergência, como a gente está agora, em que a gente está com falta de petróleo, está precisando de petróleo, o preço do petróleo no mundo está alto, seria o ideal. Aproveitar essa onda justamente para ser mais um argumento a favor da aprovação disso daí. E bom, como eu falei para vocês, em 2013 já teve licitação para fracking aqui no Brasil. Já poderiam ter empresas, já contrataram blocos para começar a explorar fracking no Brasil. O que aconteceu? O Ministério Público embargou as obras alegando que não existe regulamentação para a exploração do fracking no Brasil. Cara, essa ideia é a ideia mais absurda que tem na lei brasileira, ou na cabeça de alguns burocratas brasileiros. Porque, na verdade, até a lei brasileira é clara nisso. Ela disse que, olha só, se não tem algo proibindo, então é permitido. Você não precisa ter lei permitindo alguma coisa. Isso não existe. A lei pode proibir alguma coisa. Se ela não proíbe, então é permitido por definição. Ah, mas aí vem o burocrata da ANP e vai falar Não, mas espera aí, tem que ter regulamentação e não sei o que lá, porque o meio ambiente e coisa e tal. Sendo que a própria ideia da lei diz isso. Lá no LIDB, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, fala que, olha só, se não é proibido, é permitido. Pra iniciativa privada, é tudo permitido. Então, mas não interessa, a gente sabe, o negócio de lei no Brasil não quer dizer nada, é só um rabisco no papel mesmo. Aliás, isso é qualquer lei, na verdade, é só um rabisco no papel mesmo. Então, o Ministério Público brigou na época e proibiu a exploração do fracking enquanto não houver a regulamentação. Em 2020 foi aprovada a regulamentação. Então, a partir de 2020 você já tem a regulamentação pra isso, mas ainda assim fica todo mundo cheio de dedos. Por quê? Porque sabe que quando começar a fazer isso, vai vir os grupos russos lá, vai vir os ambientalistas, vai vir o pessoal da oposição reclamar, dizer que tá destruindo, não sei o que lá. Sendo que a atividade não é destrutiva, ao contrário. É em cima da terra, a parte de cima é bem pequena. O que ela vai fazer muita coisa é no subsolo, mas no subsolo qual o problema, né? Então, essa foi a ideia do governo brasileiro. Como resolver esse problema? Já tem lei agora, já tem tudo certo, já poderiam começar a fazer, só que as empresas ficam sem jeito de fazer, porque temem essa onda que certamente vai acontecer. Então, o que o governo tá fazendo? Tá fazendo essa licitação desse posto transparente, que vai ser a primeira licitação desse tipo. A ideia é quebrar o gelo com a sociedade, mostrar que não é algo tão ruim assim. Parece que já tem empresas interessadas nisso daí, pra fazer isso no interior do Maranhão, que tem uma região lá que tem viabilidade, não afeta o sol freático, não afeta problema nenhum. E o pessoal vai fazer o poço lá. Enfim, vamos torcer pra essa coisa funcionar. Isso é uma excelente notícia. É algo que pode fazer uma diferença enorme no Brasil em termos de liberdade econômica, do Brasil se tornar mais livre nessa questão do petróleo, produzir mais petróleo. Quissá chegar a situação de começar a exportar mesmo o petróleo muito mais aquela promessa que um dia foi uma promessa do pré-sal, virar uma promessa do fracking. Muito melhor, no final das contas. Aqui tá falando da NP, que chegou a oferecer essas áreas, mas tá barrado desde então, né? Parece que também tem leis no Paraná, em Santa Catarina, proibindo o fracking. A questão aí é mais fácil porque essas leis são inconstitucionais, é só derrubar no Congresso. Enfim, vamos ver. Essa iniciativa de fazer um primeiro poço funcionou na Colômbia, funcionou em alguns outros países. O próprio Estados Unidos fez isso. Ele fez primeiro um lugar pra mostrar pra sociedade que não era problemático e coisa e tal. E hoje em dia nos Estados Unidos tem isso pra tudo quanto é lado. Então, vamos torcer pra isso dar certo. É uma excelente notícia a iniciativa do fracking aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho